O Reino da Divina Vontade em Meio às Criaturas Livro do Céu A chamada às criaturas a ordem, ao seu posto e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 3 Capítulo 78 6 de junho de 1900 Luísa Crucificada evita alguns castigos sobre Corato Como meu adorável Jesus continuava sem se fazer ver com clareza, esta manhã, tendo recebido a comunhão, confessor, pois, a intenção da crucificação. Enquanto me encontrava neste estado de sofrimento, o bendito Jesus, quase atraído por minhas penas, mostrou-se com clareza. Ó Deus, quem pode dizer os sofrimentos que sofria Jesus e o estado violento em que se encontrava, porque enquanto estava obrigado a mandar os castigos, sentia tal violência que não queria mandá-los. Dava tanta compaixão vê-lo neste estado, que se os homens o pudessem ver, ainda que seus corações fossem de diamante, se romperiam como vidro frágil pela tortura. Então comecei a implorar-lhe que se acalmasse e que se contentasse em fazer-me sofrer a mim e que perdoasse o povo. Depois acrescentei, Senhor, se não queres ouvir as minhas orações, sei que eu mereço. Se não queres ter compaixão dos povos, tens razão, porque grandes são as nossas iniquidades. Mas peço-te, em graça, que tenhas compaixão de ti mesmo. Tenha piedade da violência que te fazes ao castigar as tuas imagens. Assim te peço, por amor de ti mesmo, que não mande castigos até chegar a tirar o pão a seus filhos e fazê-los perecer. Ah, não é da natureza do seu coração agir deste modo. Por isso é a violência que sentes, que se pudesse te daria a morte. E ele, todo aflito, me disse Minha filha, é a justiça que me faz violência E o amor que tenho pelos homens me faz violência mais forte Tanto que de pôr a meu coração em angústias de morte ao castigar as criaturas E eu Por isso, Senhor, descarrega sobre mim a justiça E teu amor não será mais violentado pela justiça E não se encontrará em conflito para castigar as nações Porque, em verdade, como farão se tu agires, como me fazes compreender, secando tudo o que serve de alimento ao homem? Ah, te peço, deixa-me sofrer Perdoa-lhes a eles E não, se não em tudo, pelo menos em parte E Jesus, como se fosse obrigado por minhas orações, aproximou-se da minha boca E derramou da sua um pouco de amargura, densa e nauseante Que assim que a engoli, me produziu tais e tantas espécies de penas que me sentia morrer Então, bendito Jesus, sustentando-me nestas penas Caso contrário, teria ficado vítima E, todavia, não havia derramado mais que um pouco O que será de seu coração adorável que tanto continha? Suspirou como se estivesse se aliviando de um peso e me disse Minha filha, minha justiça tinha decidido destruir tudo Mas agora, descarregando um pouco sobre ti Por amor teu, concede um terço do que serve de alimento ao homem E eu, ah, Senhor, é muito pouco, pelo menos a metade E ele, não, minha filha, aceita E eu, não, Senhor, se não me queres contentar por todos Pelo menos diz-me por Corato e por aqueles que me pertencem E, Jesus, hoje está preparada uma saraivada que deve fazer grande dano Tu estás com as dores da cruz Sai de ti mesma e, em forma crucificada Vê no ar e põe em fuga os demônios de cima de Corato Porque ante tua forma crucificada Não poderão resistir e irão a outra parte Assim saí de mim mesma crucificada E vi a saraivada e os raios que estavam prestes a enromper Sobre Corato Quem pode dizer o espanto dos demônios Com a vista de minha forma crucificada Corriam, mordiam os dedos de raiva E chegavam a tomá-la contra o confessor Que esta manhã me tinha dado a obediência de sofrer a crucificação Já que contra mim não o podiam tomar Aliás, eram obrigados a fugir de mim Pelo sinal da redenção que advertiam Então, depois de tê-los posto em fuga Retornei a mim mesma Encontrando-me em uma boa dose de sofrimentos Seja tudo para a glória de Deus Capítulo 79 7 de junho de 1900 Jesus lhe entrega as chaves da justiça E uma luz para descobri-la Como me encontrava sofredora Parecia que aqueles sofrimentos eram uma doce corrente Que atraía meu bom Jesus a fazê-lo vir quase que continuamente E me parecia que aquelas penas chamavam a Jesus Para fazê-lo derramar em mim outras amarguras Então, ao vir agora, me segurava em seus braços Para me dar força E agora derramava de novo Eu de vez em quando lhe dizia Senhor, agora sinto em mim parte de tuas penas Rogo-te que me contentes Como te disse ontem De dar-me ao menos a metade do que serve para alimento do homem E ele, minha filha, para te contentar Para te contentar, te entrego as chaves da justiça E o conhecimento de quanto é absolutamente necessário castigar o homem E com isto farás o que te agrade Não estás contente por isso? Ao ouvir-me dizer isto, consolei-me Ao ouvir-lhe dizer isto, consolei-me E disse dentro de mim Se está em mim, de fato, não castigarei nenhum Mas como fiquei desiludida Quando o bendito Jesus me deu uma chave E me pôs no meio de uma luz E olhando no meio daquela luz Descobria todos os atributos de Deus E também os da justiça Oh, como tudo está ordenado em Deus E se a justiça castiga, é ordem E se não castiga, não estaria em ordem com os demais atributos Agora me via como um miserável verme no meio daquela luz E que se quisesse impedir o curso à justiça Arruinaria a ordem e iria contra os mesmos homens Porque compreendia que a mesma justiça É amor puríssimo para com eles Então me encontrei toda confusa e incomodada Por isso, para me desentender disso a nosso Senhor Com essa luz da qual me rodeaste Entendo as coisas de maneira diversa E se me deixares agir a mim Falo-ia pior do que tu Por isso, não aceito este conhecimento E renuncio às chaves da justiça O que aceito e quero É que me faça sofrer E que liberte as pessoas Do resto, não quero saber nada E Jesus, sorrindo diante de mim, disse Como? Tão logo queres te afastar Não querendo conhecer nenhuma razão E querer fazer-me violência mais forte Queres sair com duas palavras Faz-me sofrer a mim e livras-te deles? E eu, Senhor, não é que não queira saber nenhuma razão Senão que não é ofício meu Mas teu Meu ofício é o de ser vítima Por isso, tu faz teu ofício e eu faço o meu Não é verdade, meu amado Jesus? E ele mostrando como uma aprovação Desapareceu Capítulo 80 10 de junho de 1900 Ofício de vítima Castigos Parece-me que o meu adorável Jesus Continua a dividir em dois a justiça Derramando um pouco em mim E o resto nas pessoas Esta manhã, especialmente Quando me encontrei em Jesus Me destroçava a alma ao ver A tortura do seu docíssimo coração Ao castigar as criaturas Era tanto o estado sofredor Do qual se encontrava Que não fazia outra coisa Que emitir contínuos gemidos Tinha na cabeça uma túpida Coroa de espinhos Toda encarnada Toda que a cabeça Parecia um conjunto de espinhos Então, para aliviá-lo um pouco Eu disse-lhe Diz-me, meu bem O que é que tens E que estás a sofrer tanto? Permite-me que tire estes espinhos Que não tão pouco te atormentam Mas Jesus não me respondia Aliás, nem sequer escutava O que eu dizia Então me pus a remover Aqueles espinhos Um por um E depois os pus Sobre minha cabeça Agora, enquanto fazia isto Vi que em lugares longínquos Devia acontecer um terremoto Que faria matança de pessoas Depois Jesus desapareceu E eu retornei em mim mesma Mas consuma a aflição Minha ao pensar no estado Sofredor de Jesus E nas desgraças Da miserável humanidade Capítulo 81 12 de junho de 1900 A obediência A faz pedir a Jesus Que a faça sofrer Para impedir os castigos Esta manhã Ao ouvir o meu adorável Jesus Comecei a dizer Senhor, o que fazes? Parece que estás A ir longe demais Com a justiça E enquanto queria Continuar a falar Para desculpar As misérias humanas Jesus impôs-me silêncio Dizendo Cala-te Se queres que me Entretenha contigo Vem beijar-me E curar-me Com as tuas Habituais adorações Todos os meus membros Sofredores Assim comecei Pela cabeça E depois Pouco a pouco Pelos outros membros Oh, quantas chagas Profundas Tinha aquele corpo Sacrosanto Que só olha De olhar Dava horror Então Então não apenas Tinha terminado Desapareceu Deixando-me Um pouquíssimo Sofrimento E com temor Quem sabe Se derramará Sobre as nações Porque não se dignou Derramar sobre mim As suas amarguras Pouco depois Veio o confessor E disse-lhe O anterior E ele disse-me Que hoje Por obediência Absoluta Quando fizer a meditação Deves pedir-lhe Que te faça Sofrer a crucificação E que deixe De mandar os flagelos Então Quando fiz a meditação Assim que se fez ver Lhe roguei De acordo Com a obediência recebida Mas não me pôs atenção E mais Agora se fazia ver Que virava as costas As pessoas Agora que dormia Para não ser importunado Por mim E que Sei eu Me sentia morrer Porque não me procurava Em me fazer A obediência Então Tomei coragem E pondo toda a confiança Na santa obediência O tomei por um braço E movendo-o Para despertá-lo Eu lhe disse Senhor O que fazes? Este é o amor Que tem Pela tua virtude Predileta Da obediência? Estes são Os elogios Que te deram Tantas vezes? Estas são As honras Que lhe concedeste Até dizer Que te sentes Abalado E não podes Resistir A virtude Da obediência E sentes-te Cativado Pela alma Que se doa Nesta virtude Que agora Parece Que não te importas De me obedecer? Enquanto isto E outras coisas Dizia E que me prolongaria Demasiado Se quisesse Descrevê-las O bendito Jesus Sacudiu-se E como atingido Por uma vivência De dor Rompeu Um abundante Pranto E soluçando Disse Nem eu quero Mandar açoites É a justiça Que me obriga Quase a força Mas tu Com este falar Queres me ferir Ao vivo E tocar-me Uma fibra Muito delicada Para mim E muito amada Por mim Tanto que não quis Outra hora Nem outro título Que o de Obediente Outra honra E para Te fazer ver Que não é Que não me importe De te fazer obedecer Com tudo O que a justiça Me obriga A não fazer Te compartilho Em parte As dores Da cruz Enquanto fazia isto Desapareceu Deixando-me contente Porque me fez Obedecer E com Um desgosto Na alma Como se tivesse Sido causa De fazer chorar Ao Senhor Com o meu falar Ah Senhor Peço que me perdoe Capítulo 82 14 de junho De 1900 Efeitos da cruz Encontrando-me Não pouco Sofredor Meu adorável Jesus Ao ver Todo Me compadecia E me disse Minha filha O que tens Que sofres Tanto Deixe-me Aliviar um pouco E Mas Jesus Estava mais Sofredor Que eu Assim que me deu Um beijo E como estava Crucificado Me atraiu Fora de mim Mesma E pôs Minhas mãos Nas suas Meus pés Nos seus Minha cabeça Apoiada Sobre a sua E a sua Sobre a minha Como estava Contente Por me encontrar Nesta posição Se bem Que os cravos E os espinhos De Jesus Me causavam Dor Eram dores Que me davam Alegria Porque eram Sofridos Por amor Ao meu Amado bem Aliás Queria que Aumentassem Também Jesus Parecia Contente Comigo Porque me Tinha naquele Modo Em que Me sentia Atraída Por ele Parecia-me Que Jesus Me consolava E eu Era a Consolação Para ele Então Nesta posição Saímos Fora E tendo Encontrado O confessor Em seguida Pedi por Suas necessidades E disse Ao senhor Que se Dignasse Fazer Ouvir Ao confessor Como é Doce Suave Sua voz Jesus Para me Contentar Se dirigiu A ele E lhe Falou Da cruz Dizendo A cruz Absorve Na alma Minha divindade A assemelha A minha humanidade E copia Em si Mesmas Minhas Mesmas Obras Depois Continuamos A girar Mais um pouco E ó Quantas Cenas dolorosas Que Trespassavam A alma De lado A lado Estas graves Iniquidades Dos homens Que nem sequer Se curvam Perante A justiça Ao contrário Lançam Se com maior Furor Como se Quisessem Dar duplas Feridas Por cada Ferida E a grande Miséria Que eles Próprios Se preparam Então Com grande Amargura Nos retiramos Jesus Desapareceu E eu E eu Me Encontrei Em Mim Misma Capítulo 83 7 de junho De 1900 Colocar-se em Deus E não Sair Dos confins Da paz É o mesmo Como esta Manhã O bendito Jesus Não Vinha Em meu Íntimo Me sentia Suscitar Algumas Sombras De perturbação Sobre o Por que Não Vinha Então Ao vir Disse-me Minha filha Contentar-te Em Deus E não Sair dos Confins Da paz É tudo O mesmo Então Se você Percebe Um pouco De perturbação É sinal De que você Saiu Um pouco De dentro De Deus Porque Se preencher Deus E não Ter perfeita Paz É impossível Muito mais Que os confins De uma paz São Intermináveis Antes Tudo O que pertence A Deus É paz Depois Acrescentou Não sabes Tu Que as privações A alma Servem Como o inverno As plantas Que faz Que aprofundem Se as raízes As fortifica E as faz Reverdecer E florescer Em maio Depois disso Transportou-me Para fora De mim mesma E tendo-lhe Confiado Várias necessidades Desapareceu E eu encontrei-me Em mim mesma Com o desejo De me manter Sempre dentro De Deus Afim de que Me pudesse Encontrar Dentro dos Confins Da paz Capítulo 84 18 de junho De 1900 Tudo O que é criado Nos ensina O amor De Deus O corpo Chagado De Jesus O amor Ao próximo Jesus Continua Sem vir E eu Estava De me Ocupar Em considerar O ministério O mistério Da flagelação Enquanto fazia Isto Vi o bendito Jesus Todo Chagado E jorrando Sangue E me disse Minha filha O céu Com todo Criado Te ensina O amor De Deus Meu corpo Chagado Te ensina O amor Ao próximo Tanto Que Minha humanidade Unida A minha divindade De duas Naturezas Fiz Uma só E as tornei Inseparáveis Porque não só Satisfiz a divina Justiça Mas realizei A salvação Dos homens E para fazer Com que todos Assumissem Esta obrigação De amar A Deus E ao próximo Não só Fiz disto Uma única Obrigação Mas cheguei A fazer Desta obrigação Um preceito Divino Assim Minhas chagas E meu sangue São tantas Línguas Que ensinam A cada um O modo De amar-se E a obrigação De todos Tem de prestar Atenção A salvação Dos demais Depois Tomando Um aspecto Mais aflito Acrescentou Que tirano Impiedoso É para mim O amor Porque não só Empreguei Todo o curso De minha vida Mortal Em contínuos Sacrifícios Até morrer Sangrando Sobre uma cruz Senão Que me deixei Como vítima Perene No sacramento Da Eucaristia E não só isto Mas a todos Os meus membros Prediletos Tenho Vítimas Viventes Em contínuos Sofrimentos Empenhando Empenhados Na salvação Dos homens Como Entre tantos Escolhi a ti Para Ter-te Sacrificada Por amor Meu E pelos homens E pelos homens Assim Meu coração Não encontra Descanso Nem repouso Se não Encontro O homem E o homem Como é que Me corresponde Com Meu sumo As alterações E a justiça Me forçam Mais sublime Adquire a razão Está na calma Pelo temor Pratagemas Ela se despertava O sonho Meus ouvidos Por que de tudo isto Para estar mais livre Para punir Mas há Tem compaixão De mim Pois Sem ti Estou cega E tem compaixão De ti Porque É sempre bom Em todas as circunstâncias Ter quem te faça A companhia Que te console E que de algum modo Diminua a tua ira Porque por agora Estás firmes Em mandar Açoites Mas quando Vires as tuas imagens A perecer Da miséria Lamentarás Mais do que agora E talvez Me digas Ah Se tu tivesse Empenhado mais Em aplacar-me Se tivesse Tomado sobre ti As penas Das criaturas Não Não veria Tão destroçados Os meus próprios Membros Não é verdade Meu pacientíssimo Jesus Ah Jesus Jesus Deixa-te Sofrer um pouco E deixa-me Sofrer em teu lugar Enquanto Isto dizia Ele se lamentava Continuamente Quase no ato De querer Ser compadecido E aliviado Mas queria Que lhe Arrancasse Quase por força Este mesmo alívio Pelo que Depois de meus Rogos Estendeu Em meu interior Suas mãos E pés Cravados E me participou Um pouco Suas penas Depois disto Dando um pouco De trégua A meus lamentos Me disse Minha filha São os tristes Tempos Que a isto Me obrigam Porque os homens Se fortaleceram E em soberbecido Tanto Que cada um Acredita ser Deus Para si mesmo E se eu Não ponho Mãos Nos flagelos Fariam dano As suas almas Porque só A cruz É o alimento Da humildade Então Se eu não Fizesse isto Eu mesmo Lhes faria Falta O meio Faltar O meio Para humilhá-los E rendê-los De sua Estranha Loucura Ainda Ainda que A maior Parte Me ofendam Mais Mas eu Faço Como um Pai Que reparte A todos O pão Para alimentá-los Que alguns Filhos Não o queiram Tomar Mas sim Que se sirvam Dele Para atirá-lo Na cara Ao pai Que culpa Tem disso O pobre pai Assim Sou eu Por isso Compadece-te De minhas Aflições Dito isto Desapareceu Deixando-me Meio acordada E meio adormecida Não sabendo Eu mesma Nem se devo Acordar Perfeitamente Nem se devo Dormir outra vez